Rayan, Jorjão, Kalleluia aí, Kalleluia não gosta de jogar squad, quem quiser jogar é só falar mano, bora Rayan, bora mula, bora Bora Jorjão, esse animal Ah Cara, eu tô bêbado mano, nos controle aqui mano Ah velho, de novo esse cara velho, essa desgraça deve tá me snipando, não é possível velho Vou apanhar desse cara de novo velho, vocês vão ver Ok Amém. 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 E aí, mas tu tem que fechar o lurk morto. Aí tu tá querendo o que, né? Para jogar... Nem eu, velho. Nem eu no meu PC que é uma 20-60 eu coloco tudo isso de lurk. Tá, é doido, né? Tem que ficar no meio, né? Ah, velho Quando eu tô em live, velho, eu evito, mano Porque fica dando 100% No processador, velho Não sei se é por causa do Google Chrome, velho Que ele puxa bastante Ah, velho Ah, velho Vamos lá. Eita porra, onde o cara foi parar, velho? Vamos aí, pô. O cara ficou bravo porque eu dei um belisquinho nele, velho. O caralho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só eu e um cara só. Salve, Satrian. É a primeira vez que eu vejo isso aqui passar no tempo, velho. Tchau, tchau. Tchau. Vai, jacaré morto. Vai. A gente curte, velho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai. Vai, morto. Vai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.